Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje vamos fazer o pudim de tapioca. Vamos lá nos ingredientes. 100 gramas de tapioca grossa. 3 ovos. Um saquinho de 100 gramas de coco ralado. Manteiga. Leite de coco. Uma lata e meia de leite condensado. Um litro de leite. E açúcar. Aí vamos ferver o leite. Colocar numa vasilha. Colocar uma xícara de tapioca. Mexer bem. Isso é para hidratar a tapioca. Mexa bem. Deixe por duas horas. Agora vamos pegar em outra panela. Vamos hidratar o coco. Leite de coco. O coco. E meia xícara de leite. Deixe também por duas horas. Misturar bem. Agora vamos fazer a calda. É o açúcar. Levar ao fogo e não parar de mexer. Não tem segredo. Quando já estiver tudo derretido. Coloque. Meia xícara de água. Aí eu estou fazendo a calda com duas. Xícaras de açúcar. Nesse ponto aí. Coloca a água mistura. E desliga o fogo. Para não evaporar a água. Vamos agora bater os ingredientes. O leite de coco. Com a tapioca que estava reservada. Agora vamos colocar. O leite condensado. Uma lata e meia. E vamos começar a bater. Lembrando. Que ainda falta manteiga. Uma colher de manteiga. Que a gente vai colocar agora. Depois que já estiver batendo. Vamos colocar a calda na bandeja. Onde vai ser a forma. E despejar. Agora vamos levar em banho-maria. No forno. Por aproximadamente. Uma hora e vinte minutos. E aí está pronto gente. Agora é desenformar. Pode ver que a faca não suja. Saiu quase perfeito. Mas é assim mesmo. Acho que é a tapioca. E aí. Delicioso. Obrigado a todos. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Fui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.